O tomate nunca esteve tão caro como agora na história econômica do comércio de Campo Grande. Para o gerente deste mercado, a culpa é da chuva. No Brasil todo está tendo um excesso muito grande de chuvas, né? E o produtor está tendo dificuldade de colher esse tomate e ele não está chegando no ponto. Isso quer dizer que falta o produto, então o preço encarece demais. Para se ter uma ideia, em abril do ano passado, quando o tomate teve a maior alta de preço do ano, ele custava R$ 5,99, pouco mais da metade do preço de hoje, o que fez mudar o comportamento dos consumidores, que estão comprando bem menos. O consumidor estava acostumado a levar em quilos, né? E agora ele está retendo um pouco a quantidade que ele está levando. Mesmo assim, sempre tem quem leve o fruto, ainda que o preço seja alto. Mesmo com esse preço, eu não fico sem tomate, não. Com o preço que hoje se paga pelo quilo do tomate, aqui neste supermercado é possível comprar 1,80 kg de paleta bovina ou 1,200 kg de carne suína, o que poderia ser uma tragédia para a inflação no Brasil. Por aqui vira motivo de piada nas redes sociais. A criatividade dos internautas é tão fértil quanto uma plantação de tomates. Um anúncio propõe a troca de um celular de última geração pela caixa de tomates. Até a onda de assaltos é ironizada e como não lembrar do transporte de valores. Um bom humor que chega também aos consumidores. Afinal, é melhor rir para não ter que chorar. Está muito difícil de levar tomate? Muito difícil. Muito caro. Tomate lá em casa só para a sobremesa. A senhora está levando tomate. A senhora não tem medo de sair aí na rua com o tomate na mão e ser assaltado? Eu quase fui assaltar nesse dia quando saí com o quilo de tomate aí. Verdade. Quem não tem motivos para risadas é quem vende o produto. Afinal, com o preço alto, qualquer descarte da prateleira é prejuízo na certa. A gente, além de ter o produto com preço alto, a gente ainda não pode deixar que o nosso cliente venha na nossa loja e pegue um produto de baixa qualidade. Se estragar o prejuízo é nosso.